Oi gente, finalmente saiu o PDF completinho da flâmula. Nesse PDF que ficou muito lindo, eu ensino pra vocês esta flâmula do início ao fim. Todos os detalhes do gráfico, cabelinho, lacinho, escrever o nome e tudo mais. E claro, eu sempre coloco algum vídeo pra auxiliar. Então vocês já viram, tem lá no canal dois vídeos que eu já falo sobre isso. Um deles eu falo sobre o fio conduzido e o outro eu ensino a montar a flâmula com todos esses detalhes. Então agora você já tem o PDF que está disponível em nossa loja virtual. Olha só como ele realmente está lindo. E nele tem também o gráfico do alfabeto pra você escrever o nome que você quiser e não paramos por aí. Eu combinei com vocês que eu ia fazer um PDF também com vários gráficos que vocês me pediram. Só que esse ainda não está pronto. O que eu fiz de legal e de novidade? Presta atenção. Lá na nossa loja virtual você vai encontrar este PDF pra comprar. Ou então você pode comprar um combo que vai ser este PDF junto com outro PDF dos gráficos. São mais de 15 gráficos, acho que vai ter aproximadamente uns 20 gráficos pra você. E isso vai vir com um preço promocional, esse combo. Se você quiser comprar só o PDF da Flâmula, da Viki, não tem problema, está lá também. Se você quiser comprar o combo, o que vai ser? Você paga o combo. Eu envio este daqui que está pronto. E depois eu envio pra você o outro PDF com os gráficos. Esse PDF com os gráficos eu vou te entregar no dia 5 de junho. Então vamos lá. Você quer comprar só o PDF da Viki? Beleza. Vai lá, compra, paga o valor normal dele e eu envio pra você. Agora, se você quiser aproveitar a promoção que eu estou fazendo do PDF da Flâmula junto com os gráficos, tem um precinho especial, você compra os dois, eu te envio esse agora e o outro eu te envio no dia 5 de junho. Então você vai ter uma semana, menos um pouquinho, do que uma semana pra você receber o seu PDF. Nesse PDF do gráfico, vou até mostrar aqui pra vocês, tem menino, tem trenzinho, ursinho panda, tem o alfabeto e tem os números, tem flores, balão dirigível, tem outros bichinhos, tem muita coisa legal. Eu acho que vale a pena você adquirir os dois pra poder brincar com a sua imaginação. Nesse PDF dos gráficos, você vai receber os gráficos do fio conduzido pra você, da sua cabeça, criar os itens que você vai adicionar ao seu gráfico pra ele ficar bem lindo. Em todos eles, eu dou uma sugestão pra que você crie os seus adicionais, seja um amigurumi, seja um cachinho, seja um lacinho, um pompom. Eu dou várias dicas lá. Ah, e eu coloquei pra você, nesse PDF dos gráficos também, duas outras opções. Eu coloquei um tamanho de uma almofada, um pouquinho maior, que é uma bonequinha. Aqui tá o tamanho de uma flâmula. Lá tem um gráfico de uma almofada 40x40 de menina. E tem também um pequenininho que a gente pode usar, poderia ser uma capinha de celular. Por que eu fiz esse pequenininho? Às vezes, você vai iniciar o seu trabalho com um projeto um pouco menor pra treinar. Pra você ver como funciona, pra você melhorar, tudo na vida é pleno. Então, eu fiz um pequenininho, que tá lá no PDF dos gráficos também, pra você ir treinando pra conseguir fazer cada vez melhor. Bem, é esse recadinho que eu queria dar pra você. Aproveite, porque é um trabalho muito legal, que eu adorei fazer, estou adorando fazer. Faz os seus desenhinhos e depois vai só enfeitando. E dá pra nascer um monte de quadrinhos superlegais pra enfeitar qualquer cantinho. Ou uma porta de maternidade, ou um quarto de criança. Ou dar de presente pra alguém um carinho bem legal. Aproveite, corre lá! Aproveite. Porque é mais uma forma da gente tornar nosso dia mais agradável, mais feliz. Aprendendo coisa nova, fazendo crochê. Que, na verdade, o que importa nesse trabalho nosso do amigurumi, do crochê, é que faz a gente mais feliz. Faz a gente mais leve. Faz a gente dividir, a gente partilhar, a gente conviver. E produzindo uma coisa bem linda como essa.